A pedidos de muitas, no primeiro vídeo, onde eu falei que eu ia fazer a resenha da base, muitos pediram pra mim a resenha da cor de todas as bases, ok? Vou mostrar pra vocês, mas eu não vou aparecer, só vou mostrar no meu braço, ok? Tá bom? Espero muito que vocês gostem de todas as cores, já deixa teu like e já se inscreve no meu canal. Então, como é que vai funcionar? É o rosado claro, tá? O bege médio é pela sequência que tá aqui na folhinha da Avon, é que eu vou fazer nos tons claros, ok, meninas e meninos? Então, vamos lá. O primeiro é o rosado claro. O segundo é o bege claro. Beige claro. Rosado médio. Rosado médio. Percebe que ele leva o tom de rosadinho mesmo, né? O quarto, ele é o amêndoas. 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 O quinto é o bege. Que é o tom do meu rosto, né? Esse foi o amêndoas, né? E esse é o bege, ok? O último da categoria dos tons claros é o bege médio. Beige médio. Então, vamos lá. Rosado claro. Beige médio. Rosado médio. Amêndoa. Beige. E bege médio. Ok. Vamos pra outra categoria de cores que são os tons médios. Na categoria de médios, na categoria de médios, vocês vão olhar no teu folhetinho da Avon, tá? Na categoria de médio, ele vai até o número 14 aqui, ó. Do 7 ao 14. São todas essas cores, ok? Então, vamos lá. Primeira cor. Beige escuro. Beige escuro. Beige escuro. Próximo, próximo é a vilã. A vilã, vamos lá. Eu tenho que fechar aqui, tá, gente? As vaselinhas. Não vai vazar, tá? O a vilã. Ok. O próximo é o rosado escuro. O próximo, ele é o mel claro. Cor de mel mesmo. Mel claro. Próximo, castanho escuro. Próximo, castanho escuro. Próximo, canela. Próximo, mel escuro. Próximo, mel escuro. E a última cor dos tons médios, ele é o cacau. Que ele também serve para peles escuras, ok? Ok. Ok. Então, essa é a categoria das cores média. Ok. Vamos agora para os escuros. Os escuros são três tons. Cacau, que já falei para vocês, é o cacau, né? Que eu coloquei para vocês. Tem agora o marrom claro. Tá? Marrom claro. Lembrando que esse é para peles escuras, tá? Tá escuro aqui, tá bom? A outra é na cor canela escuro. Canela escuro. Uma cor linda, maravilhosa. Canela escuro. Esse aqui, tá bom? A última cor, no tom de escuros, ele é o marrom escuro. Marrom escuro. Ele, a última cor é o marrom escuro, como eu disse. Ok. Vamos lá. Olha que cor maravilhosa. Ele é o marrom escuro. Olha que lindas essas cores. Então, gente, no bege, nos tons de médios e os tons de escuros, são essas cores aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ver as cores, como que fica, tá? E já quem gostou, deixa seu comentário, deixa seu like. Espero muito que vocês tenham gostado. Assista a resenha de como é que fica na pele a qualidade. E quanto tempo dura também, que eu já falei no outro vídeo, tá bom? Aqui é só para você saber de uma cor. Para a outra, qual a diferença, tá? Lembrando que ela tem fator de proteção 15. A marca promete que ela vai se adaptar perfeitamente ao tom de pele de cada pessoa. Deixando, sim, um look impecável. Dura o dia todo. O dia todo não dura, tá, gente? Aplique quantas camadas desejar. Aí, sim, você vai atingir a cor ideal para a tua pele e a cobertura também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. São 18 cores incríveis. Aproveite aí, fale com a sua executiva de venda. Peça para ela fazer a demonstração para vocês com o demonstrador da linha, tá? Deixe seu comentário e não deixem de se inscrever no meu canal. E compartilhe o vídeo se vocês quiserem, tá bom? Beijos e tchau, tchau! E aí, tchau!